Sejam bem-vindos ao canal Belezura Ateliê. Eu sou a Dani. Eu vou dar um passo a passo hoje de uma necessaire muito rápida de ser feita. Sabe aquele presente de última hora que você precisa fazer? Essa necessaire é ótima. Então, bora fazer? Deixe já o seu like, inscreva-se e ative as notificações que toda semana eu coloco o vídeo pra você. Tá? Então, vamos ao passo a passo? Aqui já é um tecido quiltado com a manta e o forro. Eu quiltei e acertei. Então, aqui tem 50 cm por 23. Vou utilizar um zíper de 55 cm mais o cursor, mas vou usar um lado só. Aqui uma tirinha de 4 cm de largura por 55, dobrada ao meio, pra fazer o acabamento do zíper. E aqui, tirinhas de 3,5 cm pra fazer o acabamento interno. Tá? Então, vamos ao passo a passo. Então, aqui eu vou usar só metade do zíper. Então, eu tirei ele e vou colocar aqui no avesso do tecido com o direito do zíper virado pra cima. O direito do zíper tá pra cima. Vou posicionar aqui no avesso do tecido e vou passar uma costura de segurança. Passei a costura de segurança bem na pontinha. Agora, eu vou vir com o tecido que eu cortei 4 cm. Eu passei a ferro com ele dobrado e vou vir aqui por cima. Vou costurar um pezinho de máquina de fora a forma. Agora, aqui, eu já costurei, eu gosto de passar uma costurinha aqui bem na beiradinha, fazendo como se fosse um pês-ponto aqui. Então, eu vou empurrar essa tira pra lá e vou passar uma costura aqui. Talvez não esteja dando pra ver porque é preto, né? Aqui, então, eu passei uma costurinha aqui. O zíper tá aqui. Tá? Agora, eu vou jogar tudo pro lado direito. Eu puxo o zíper e esse tecidinho vai ficar aqui pro lado direito. E aí, eu vou passar uma costura aqui, prendendo. Aqui, ó. Prendendo essa tirinha que é o acabamento. Vou experimentar colocar uns ganchinhos aqui pra ver se ajuda a segurar. Pronto, agora eu vou passar a costura. Pronto, agora eu vou passar a costura. Pronto, agora eu vou passar a costura. Pronto, aí vai ficar o acabamento. Agora, eu vou colocar aqui certinho aqui e vou cortar a ponta do zíper aqui pra gente poder encaixar o cursor. Pronto, agora eu vou deixar uma parte aberta aqui do zíper pra eu poder virar depois. E vou virar tudo para o lado avesso pra podermos fazer o acabamento. Vou fechar com uma costura aqui e aqui pra depois fazermos a caixinha de leite. Depois de costurado as laterais, nós vamos fazer a caixinha de leite. Aqui, eu vou medir a partir da linha da costura, vou fazer um quadradinho de 4 centímetros. Nos dois lados do fundo da necessaire. Eu vou retirar esse quadradinho que eu risquei e vou colocar os acabamentos no fundo e na lateral. Aquela tirinha de 3,5 que eu deixei recortada. Lembrando que na lateral, a gente tem que deixar um pouquinho mais de tira na parte superior pra fazer o acabamento. Eu vou costurar a tirinha com um pezinho de máquina e depois vou virar pra esconder essa costura. E vou costurar a máquina mesmo. É aqui na parte superior que eu tenho que fazer a dobrinha pra fazer um acabamento mais bonitinho. Na parte superior. Aqui eu vou cortar essas pontinhas que ficaram em excesso pra eu poder fazer o acabamento da caixinha de leite. Vou deixar o zíper aberto. Pra eu poder ter um acesso, né? Vou colocar ele, a caixinha de leite, na diagonal. Tombando a costura sempre pro mesmo lado. E vou passar uma costura de um pezinho de máquina. Nessa costura, eu também vou colocar o acabamento com as tirinhas de 3,5 de largura. Então, eu vou colocar, deixando sobrar sempre uma pontinha pra um lado e pro outro, pra eu poder fazer a dobra de acabamento. Esse acabamento, eu vou dobrar as pontinhas e vou prender com alfinete. Pra depois eu fazer a dobra do acabamento, que é a dupla, né? Então, eu vou prender essas pontinhas. Vinco bem e agora eu vou dobrar. E passamos a costura à máquina. Pronto. Agora é só virar para o lado direito. Ajeito, que a nossa necessaire fica pronta. Ajeito bem direitinho. E pronto. Esta é a necessaire pronta. Você pode fazer um kit com a necessaire e o estojo. Tem um passo a passo aqui no canal que ensina a fazer um estojinho. Tá? Acessa lá pra você ver. E fica um presente muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, que toda semana tem vídeo pra você, tá bom? Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.